De acordo com o governo, 98% do estado já conta com abastecimento de água. As obras agora são para garantir a chamada segurança hídrica. A água de qualidade e em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades humanas e as atividades econômicas. Nesta sexta-feira, foi anunciada a Conexão Cristina, que vai promover a integração total entre os sistemas João Leite e Meia Ponte, beneficiando a região norte e oeste de Goiânia. Muita gente conhece, sabe que é o sistema Meia Ponte, que pega água de superfície, não tem reservação e tem muitos outros usuários acima da nossa captação. E o rio, na época da estiagem, baixa muito sua vazão, colocando em risco. Hoje ela abastece já bem menos do que era antigamente, só em torno de 30%, mas depende do Meia Ponte. E o restante é do João Leite, que é uma barragem de grande porte, muito boa, acumula um volume de água muito grande, mas não chegava em toda a cidade. O abastecimento nas regiões noroeste e sudoeste da capital também vai ganhar reforço. Uma é uma ampliação de redes no setor noroeste, uma região que muitas ocupações foram regularizadas, e faltavam redes e modulação de redes, então é uma obra de menor porte, mas para completar, porque tem água em todos os lugares, então à medida que vai crescendo a gente vai fazendo as redes, é uma obra menor. E a outra é uma derivação, onde já tem uma adutora com essa conexão cristina, é uma obra também de uma duplicação de adutora para levar ali para o sudoeste do município. Os investimentos somam 139 milhões de reais, com obras que contemplam também o esgotamento sanitário. Nos últimos anos, a cobertura de tratamento de esgoto em Goiás aumentou de 60 para 73%. O governo agora trabalha para universalizar o serviço, fazer chegar a todos os lares goianos. Em Goiânia, mais um passo foi dado nesse sentido, com a ampliação da estação do Parque Ateneu. Nós estamos ampliando essa estação de tratamento de 90 litros por segundo, de tratamento, para 600 litros. E ao mesmo tempo, fazendo um tratamento secundário para aquele efluente, ou seja, depois de tratado, o efluente é lançado nos corpos hídricos, que esse efluente saia com um grau de limpeza, vamos dizer assim, muito maior. As obras já estão em andamento. O governo garante que as melhorias não vão impactar na tarifa de água. E que os moradores de Goiânia não precisam se preocupar com desabastecimento, nem mesmo durante a estiagem. Nunca mais deixamos faltar água em Goiânia, mesmo passando pelos períodos de maior estiagem em Goiânia. É importante que vocês façam, tá certo, uma análise dos últimos cinco anos, o quanto nós sofremos com o aumento da temperatura e com a diminuição da vazão dos nossos rios. E garantimos água tratada a toda a população. Então, você vê que isso é uma estratégia muito bem montada. Agora, nós já estamos duplicando áreas de oferta de água e também ampliando essa parte da reservação aqui, de mais 10 milhões de litros d'água, para que amanhã, caso uma necessidade a mais nessa região, Sudoeste e Noroeste também, possa ser atendido por essa obra que nós estamos aqui inaugurando hoje. O governador Ronaldo Caiado, que também é médico, afirma que investir em abastecimento de água e tratamento de esgoto é garantir, além do crescimento econômico, mais saúde para a população. É a causa melhor para que nós possamos combater todo tipo de verminose, todo tipo de disseminação de bactérias, de viroses que vêm amanhã contaminar uma população. Isso aqui, ao você não ter o esgoto exposto, ao você ter a água tratada, você ter um resultado em termos de qualidade de vida, de saúde, principalmente das crianças, num resultado enorme. Ou seja, você esvazia os hospitais no momento que você tem uma cidade que você pode ofertar à população 100% de água tratada e também de esgoto. O prefeito Rogério Cruz comemora a parceria com o governo. Ele destaca que Goiânia, que já é referência em eficiência hídrica, vai dar um novo salto de desenvolvimento com as obras. Através do contrato firmado entre a parceria de Goiânia, a prefeitura de Goiânia com a Saniago, hoje o governo do estado tem condições de ampliar todo o serviço social com a Saniago em todo o estado. Então isso é muito importante, é de grande valia um contrato, um acordo que foi firmado alguns anos atrás e nós renovamos esse contrato e que essa condição, com certeza, é para todo o estado de Goiânia. E Goiânia ganha no que diz respeito a todo o implemento da Saniago na cidade de Goiânia. Hoje Goiânia sai da frente diante de outras capitais. Nós temos aí 98% já de água potável, já tratada em Goiânia. E além da perda, a perda de Goiânia hoje é a mínima, é a menor que tem no país, chegando aí a quase 12%. Nós temos saneamento básico, que hoje está com mais de 80%. Esse é o tratamento que Goiânia recebe através da parceria da prefeitura de Goiânia, governo do estado, mas também o contrato firmado da prefeitura com a Saniago. Obrigado.